E aí, pessoal? Muitos estão perguntando sobre o concurso da Advocacia Geral da União para 2019, 2020, para os próximos anos. Olha, nós tivemos no começo do ano o Advogado Geral da União dando uma entrevista ao site Conjur dizendo que não teria concurso para membros da Advocacia Geral da União nos próximos anos, que ele iria investir na carreira de apoio. Então, inicialmente ele não falou o que seria nos próximos anos e ele falou que queria primeiro se interar do que estava acontecendo e investiria na carreira de apoio. Tivemos também declarações do presidente, do ministro da Economia, dizendo que não haverá concurso para os próximos anos no Poder Executivo Federal. A Advocacia Geral da União, em todas as suas carreiras, estaria incluída nessa não realização de concurso nos próximos anos, já que ela não tem autonomia financeira para poder fazer os seus concursos, prover os seus cargos. Então, ela estaria incluída, a princípio, nessa não realização de concursos públicos. Porém, nós já temos vários cargos vagos, tanto na AGU, na Procuradoria Geral Federal, na PGFN. E, por mais que ele faça o aparelhamento da estrutura interna para tornar até mais eficiente, acredito que não será possível segurar concurso durante muitos anos, porque há realmente uma efetiva carência de membros das carreiras. Na Advocacia Geral da União, são mais de 600 cargos vagos. Na PGFN, mais de 300. Na Procuradoria Geral Federal, mais de 500 cargos vagos. Então, por mais que ele não faça, nos próximos anos, concurso para todas as vagas, se ele fizer para um terço das vagas, já é bastante vagas para os concursos públicos. Temos os sindicatos, o Simprofaz, que é o Sindicato dos Procuradores e a Fazenda Nacional. Temos a ANAF, que é a Associação dos Advogados Públicos Federais. E, pelo que eu conheço, dos dois presidentes do sindicato e da associação, eles vão realmente brigar para que tenha concurso, uma vez que eles vão atender a demanda da carreira, que haverá, sim, necessidade. E a gente tem sempre que lembrar que a advocacia pública é uma carreira de Estado que traz de volta para o Estado recursos que saíram do Estado através das ações judiciais e ainda evita que recursos públicos do Estado sejam gastos indevidamente. Então, é um concurso que tem atrativo para o Estado fazer esse concurso. Então, é difícil, realmente, você segurar, já que há uma necessidade, há uma demanda, vai haver pressão de sindicato, de associações e é uma carreira que traz dinheiro para o Estado, uma carreira que é uma carreira de interesse do Estado fazer o concurso. Então, a palavra que eu falo para vocês que estudam para o concurso da advocacia pública e que tem essas notícias desse balde de água fria constantemente estando jogado na cabeça de vocês, da advocacia pública federal, a gente não pode esquecer das PGMs, das procuradorias estaduais, que estão fazendo concurso frequentemente, especialmente as PGMs. Então, para a gente que está tendo várias notícias, nunca teve um ano tão ruim com notícias sobre esses concursos, a palavra do momento é resiliência. Resiliência é você tomar porrada e levantar, tomar porrada e levantar, tomar porrada e levantar. Ninguém falou para você que ia ser fácil, ninguém falou para você que ia ser só tapinha nas costas, vai ser tudo bem. A vida do concurseiro é realmente ser resiliente e nunca vocês tiveram que ser tão resilientes igual no dia de hoje. Isso faz parte. Eu não acredito que fique muitos anos realmente sem concurso da AGU. Acredito que em 2019, começo de 2020, não tenha realmente concurso, até as coisas se ajeitarem inicialmente. Não acredito que tenha concurso por agora, mas acredito que no próximo ano, assim que as coisas se ajeitarem, vai haver notícias de que os concursos vão ser realizados e você não pode parar de estudar. O que eu te falo sinceramente é, não temos notícias boas, não temos notícias para concurso esse ano, mas o que eu te falo é, não para de estudar, porque os concursos vão acontecer, não vai ser por agora, mas quando voltar a acontecer, você tem que estar preparado. A prova envolve várias matérias, é uma prova de um alto nível de dificuldade e o ideal é quando realmente o edital vier a sair, você está já preparado para entrar só em fase de revisão, de aprofundar, fazer mais exercício, fazer leitura de lei seca. Então aproveita esse momento agora para você pegar as matérias fundamentais, constitucional, administrativo, processo civil, tributário, são matérias que você não estuda em pouco tempo. Então aproveite agora para você estudar, seja resiliente e ninguém falou que ia ser fácil. Continue, porque durante muitos anos sem concurso, realmente não há essa possibilidade. essa possibilidade de concurso sem concurso durante muitos anos, eu não acredito que ela venha a acontecer. Essa é a minha perspectiva, a minha experiência de concurseiro, de ter mais de 18 anos na área dos concursos públicos, tenho 10 anos de carreira de PGFN e pela demanda que temos hoje, cresceu bastante o Ministério da Economia, acumulou várias funções, então a demanda cresceu. Por mais que você invista em mais carreira de apoio, haverá necessidade de novos membros da PGFN. Tivemos várias leis dando atribuições para a advocacia geral da União, lei anticorrupção, leis colocando a AGU como papel principal em várias atuações, então vai haver a demanda sim de novos membros, porque as funções têm crescido, a carreira tem ganhado notoriedade e vai precisar de mais membros para recompor pelo menos parte do quadro que já está com mais de 500 vagas só na AGU com vagas de cargos vagos. É a minha opinião, seja resiliente e continue a estudar.